Dadinho de tapioca, se você nunca comeu, você não sabe o que você está perdendo. Isso aqui é uma maravilha. O único problema é que você faz isso aqui, você quer comer que nem pipoca. Vicia, é muito gostoso, super crocante. Olha só o crocante isso aqui. Deu pra ouvir aí? Meu Deus, que crocância. E olha, essa receita é super fácil, eu tenho certeza que você vai amar e você vai precisar desses ingredientes aqui, ó. Vem cá. Vamos começar colocando na panela meio litro de leite, 500ml. Nós vamos ferver esse leite. Então o nosso leite aqui vai começar a ferver, enquanto isso nós vamos misturar outros ingredientes. Esse dadinho de tapioca é muito fácil e essa receita aqui é a receita original, viu? É a receita do chefe Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó. Ele que criou essa receita aqui, que é sucesso no Brasil todo, né? Quem resiste um dadinho de tapioca? É muito gostoso. Então, ó, no bowl nós vamos misturar esses ingredientes aqui, ó. Vem cá. Você vai colocar 300g de queijo coalho ralado. Ralado assim, meio pequenininho, ó. 30 aqui. E uma xícara e meia de tapioca, essa granulada. Não é farinha de tapioca, é tapioca granulada. Então vamos colocar aqui. Vamos colocar uma pitada de sal, aí você coloca sal conforme o seu queijo. Tem alguns lugares que fazem um queijo coalho muito salgado, então cuidado pra não colocar muito sal aí, viu? Pra não desequilibrar a sua receita. Então eu coloquei uma pitada bem generosa de sal. E vamos colocar também pimenta branca. Eu vou colocar aqui, ó, a gosto, tá? Vou colocar uma pitada de pimenta branca. Vamos misturar todos esses ingredientes aqui. Ferver o leite, nós vamos colocar aqui na nossa mistura. Nosso leite fervido. E aí, vamos misturar bem aqui, ó. Eu tenho uma forma aqui, 30 por 21, eu vou passar um plástico filme aqui nela. Só pra gente colocar a nossa mistura, ó. Tem que ser rápido porque já tá começando a endurecer, então você já coloca o plástico filme antes, não deixa pra colocar na hora que nem eu. Eu não vou colocar na forma toda, porque eu quero que ele fique um dadinho mais altinho. Então não importa o tamanho da forma que você tiver, você pode modelar em qualquer forma que nem eu tô fazendo aqui, ó. Esperando ele esfriar, ele fica assim mais sequinho, ó. Não fica tão líquido. E aí você consegue modelar desse jeito aqui. Eu não tenho uma forma menor do que essa, por isso eu tô fazendo nessa aqui mesmo. Aí, ó, vou colocar o plástico filme aqui. E vou levar para a geladeira por 30 minutinhos pra ele ficar bem firme pra nós conseguimos colocar. Como eu não tenho uma forma muito pequena, ó, ficou sobrando um espacinho aqui. Então você consegue fazer na forma que você tiver aí. Deixando esfriar, ele fica mais durinho, ó. Você consegue deixar assim. Então eu vou colocar na geladeira e já volto. Mas antes, eu quero convidar você pra se inscrever aqui no canal, ó. Só clicar no botãozinho aqui embaixo, se inscrever no canal, que sempre tem receitinhas deliciosas pra vocês aqui. Inclusive, lá no TikTok e no Instagram, também sempre tem receitas, hein? Arrobatigas. Vou colocar na geladeira, 30 minutos depois eu volto. 30 minutos depois, nossa tapioca, nosso dadinho de tapioca, já ficou durinho aqui. Eu vou tirar da forma, ó. Ele sai com facilidade, viu, gente? Ó. Eu vou colocar aqui na bancada pra gente cortar ele. Vou tirar aqui o plástico, ó. E nós vamos cortar que nem dadinhos, em quadradinhos, no caso, né? Pra você fritar, a pecinha aqui do dadinho, ela precisa estar bem gelada. Você precisa colocar o dedo assim, ó. E não pode estar um grude. Se a sua tiver meio grudentinha ainda, você corta, que nem eu cortei aqui, deixa na geladeira pra dar uma ressecadinha. E aí você pode fritar. Se você quiser pegar elas desse jeitinho aqui e congelar pra usar de vez em quando, né? Ah, chegou uma visita, quero servir um petisco gostoso. Essa aqui, ó, é uma boa dica. Então você deixa congeladinho e ele congelado mesmo, você pode fritar, que fica uma delícia, viu? Vai arrasar aí com as visitas, hein? Já avisa. Quando você colocar no óleo, você não pode colocar eles grudados um do outro. Se grudar, você dá uma espalhadinha, assim, ó. Senão eles podem grudar. E ficaram prontos os nossos incríveis dadinhos de tapioca que você pode comer acompanhado, ó, com uma geleinha de pimenta. Essa aqui eu comprei, né? Você encontra em qualquer mercado com facilidade. Quem sabe o dia eu ensino pra vocês uma geleia de pimenta bem gostosa. O que vocês acham? Se vocês querem a receita da geleia, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E, ó, tenho certeza que isso aqui vai fazer sucesso. Chegou a visita? Você pode ser visto aqui como um petisco pra tomar com uma cervejinha, ou até mesmo uma entrada aí pra sua janta e seu almoço. E essa foi mais uma receita do Tigas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal para mais receitas deliciosas e fáceis como essa, hein? Um beijo do Tigas. Até a próxima. Tchau!